A hiperplasia benigna da próstata é uma doença extremamente prevalente nas idades mais velhas. É muito debilitante da sua qualidade de vida. É uma doença que tem sintomas urinários que podem ter grande debilidade da qualidade de vida do doente. Designadamente dificuldade em urinar, urinar com maior frequência diurna e maior frequência noturna. O professor Pisco lidera uma equipa de investigação que tem tido resultados muito interessantes a nível internacional. Se estivesse num grupo de amigos tinha que me levantar frequentemente para ir urinar, o que era desagradável. E durante a noite era a mesma situação que tinha que me pôr a pé uma quantidade de vezes. Decidi telefonar para aqui para o hospital e fui atendido pelo professor que fiz o tratamento que era a embolização das artérias prostáticas. E felizmente já lá vão cinco anos e sinto-me bem. A embolização prostática é uma técnica minimamente invasiva, efetuada sob o intestino local e sem qualquer dor. E que consiste na introdução de um cateter, através da varilha ou do pulso, sob controle do raio X. O cateter é dirigido para uma das artérias prostáticas e depois para a outra através do mesmo orifício. Efetuámos pela primeira vez a nível mundial a técnica de perfusão arterial em duas dimensões, o que permite avaliar a vasculização da próstata antes e após a embolização, o que reduz o risco de complicações e dá mais informações sobre o prognóstico, sobre o futuro da técnica. Eu estava muito mal, a minha próstata estava enorme, estava quase do tamanho de uma bola de tênis. E quando soube da sua nova técnica, para mim foi uma alegria saber que existia um método de resolver as coisas sem entrar na faca. E finalmente vim aqui no Hospital São Luís, o doutor fez a intervenção. Foi uma simples anestesia local, eu estive consciente durante toda a intervenção. Sou o 37º embolizado do mundo. Estou muito satisfeito de ter acreditado no pioneirismo aqui do doutor Martins Pisco. Ora, este é o catéter que eu vos mostrei, que é introduzido na artéria. Quando o catéter estiver na artéria, nós introduzimos este microcatéter, que vem aqui, que mede apenas meio milímetro de equilíbrio. E estas são as partículas que nós injetamos, estas são as partículas com que vamos cortar parte da circulação e reduzimos a vasculação da próstata, o que leva à redução das dimensões do órgão e à melhoria do doente. O catéter introduz-se através deste indoutor. Isto é um guia metálico que é utilizado para guiar o catéter. O facto deste procedimento ser bem dolorado e não ter dores, permite que o doente, então, possa ter alta do hospital a meio da tarde no próprio dia do procedimento e não precisa de voltar a ser internado nem no próprio dia, nem nos dias seguintes. A grande maioria dos doentes, mesmo 4 ou 7 anos após a embolização prostática, continuam a sentir melhorias no jato urinário e na forma de urinar, sem necessitar de medicamentos ou cirurgias para a próstata. No caso dos doentes que não melhoram tanto quanto o esperado, podem sempre retomar a medicação prostática ou ser submetidos a uma intervenção cirúrgica para a próstata. Trata-se de um procedimento que não interfere com a função sexual, não havendo risco de impotência sexual nem de incontinência urinária ou outro tipo de complicações após a embolização. Os resultados da embolização são tão positivos que, na maioria dos nossos doentes, nunca mais precisam tomar medicamentos para a próstata ou ser submetidos a qualquer tipo de cirurgia prostática. A CIDADE NO BRASIL